Tá certo. Senta o dedo no like. Estamos aqui com imagens diretamente do município de São João. Amanhã é de segunda, hoje 21 de março, pessoal. Já tem gente negociando aqui, o chamado boi na corda. A junta tá bonita, né, patrão? Tá boa. Você tá dando uma olhadinha, né? Tô. Olhar não paga nada, né? Tá ganhando, é. O senhor perguntou o preço da junta? Perguntei, o rapaz aqui tá pedindo seis mil. Seis mil reais. Agora é mansa de carro? Não, não. Só de pastagem e corda mesmo. As bonitas, tá? Não dá trabalho pra mansa não, né? Amança rápido. Olha aí, gente. Seis mil reais e deve ter um ajeitadozinho, né? Tem, o menino falou que tem. É palavra de rei, não? Não, é não. Seis mil conta aqui, gente. Olha aqui, ó. Seis mil reais. Obrigado, cidadão. Cidadão tá por aqui dando uma olhadinha. Olha junto aqui, gente. Olha lá. Quem quiser comprar, tem que vir a São João. Aqui a gente tem um boi bonito, né? Olha lá. Aqui adiante a gente tem uns garrotes. Deixa eu ver a média de preço aqui, gente. Qual é a média de preço aqui, jovem? Bom dia. É quatro e novecentos pelo outro. Quatro e novecentos. É. Tá fazendo uma média de pesagem de quanto aqui, jovem? Novecentos e arroba tudo. Tem quantos animais? Seis. Seis animais, gente. Aqui, ó. Seis animais. O pessoal já tá comprando. Obrigado, viu, jovem? Olha lá. A gente vai seguindo. Aqui adiante. A gente tem essa junta, gente. Pessoal tá negociando, né? Deixa eu ver como é que tá o preço aqui. E por quanto a junta, jovem? Sete e oito cento. Sete e oito cento. É. Sete e oito cento aqui, gente. Foi que essa foi? Olha lá. Olha lá. Pessoal tá por aqui negociando, né? A negociar na junta, né? É, boa. Os bois dele são bons. A gente ainda tá bonito. Sete e quinta ele quer. Opa. Tem um ajeitadozinho, né? Tem, tem. Tem o chorinho, né, doutor? Tem o chorinho, né? Tem. Tem que ter o chorinho aqui, gente. Olha lá. Aqui a gente tem... Mais uma junta. Tá de quanto aqui? Está de quanto? Uma junta. Tá de quanto, moço? A junta. Bom dia. Nemo não. Tá só dando uma olhada. Nemo não. Só tá... Só dando uma olhada aqui, gente. A gente tá direto de San João. Aqui a gente tem mais alguns animais, né? Aqui tem uma junta graúda. Olha lá. Olha em quanto a tua junta, garotão. Três mil. Três mil reais. Olha aqui, gente. Três mil reais aqui. Tem telefone ou tem que vir à feira, Jó? Não tem nenhum telefone. Tem que vir à feira. Tem que vir à feira, né? Falar direto com... O teu nome? João Vitor. João Vitor. Olha aqui, pessoal. Obrigado, viu, Vitor? E aqui tem bezerros que estão sendo comercializados, gente. Deixa eu ver aqui a média de preço, né? Bezerra aqui é mansinho, gente. É mansinho, mansinho, né, patrão? É mansinho. Ali quanta junta, patrão? Eu peço quatro e setecentos. Quatro e setecentos, gente. Olha aqui, ó. Quatro e setecentos. Só tem telefone, patrão? Só na feira. Tem que vir à feira, procurar por... Procurar o Reinaldo. É Reinaldo, gente. Olha aqui. E a gente tem mais tarde quanto, Reinaldo? Isso aqui eu peço quatro e seiscentos. Quatro e seiscentos. Quatro e seiscentos. E essa outra é graúda? Graúdinha eu peço cinco mil. Cinco mil. Mas também é mansinho de carro? Não, é não. Cinco mil a graúda aqui, gente. Obrigado, Deus abençoe, viu? Olha aqui, gente. Cinco mil aqui, ó. Cinco mil reais. E a feira tá pegadona, né, patrão? A feira tá muito boa, né, hoje? Muito gado, né? Muito gado. E o comprador chegando também. Comprador chegando. Muito boa a feira. E vamos consultar preço. Vamos consultar preço, né? Consultar não paga nada, né? Não paga nada. É verdade. Vamos lá. O papão tá aqui dando uma olhada. A gente tá direto... Direto de São João. Qual é a média de preço da junta, cidadão? Bom dia. De quanto a quanto? Trinta e cinco, quinhentos a quatro mil. Olha aí, gente. De quatro a cinco mil reais. O senhor tem telefone, patrão? Tem não. Tem que vir à feira. Tem que vir à feira, gente. Olha aqui, ó. A gente tá direto de São João, né? Aqui também tem mais uma junta. E tem outra junta graúda, viu, gente? Acho que o pessoal... Deu uma saídinha aqui, né? Qual é a média de preço aqui, cidadão? Bom dia. Três e duzentos, dois mil. Dois mil conto aqui e três e duzentos o graúdo, né? É. O senhor tem telefone, cidadão? Tem não. Tem que vir à feira. Tem que vir à feira. Tem um ajeitadozinho aqui? Tem um chorinho ainda. Opa, tem a conversa. Quem quiser comprar, fala direto com o... André. Obrigado, viu, André? A gente vai seguindo direto de São João. Sua junta tá de quanto, cidadão? Bom dia. Bom dia. Quatro e quinhentos. Quatro e quinhentos aqui, gente. Quatro e quinhentos. Mas tem um ajeitado. Tem um ajeitado. Tem um chorinho ainda. Tem um chorinho, né? Tem. O senhor tem telefone ou tem que vir à feira? Tem que vir à feira. Procurar por... Arnaldo. Olha aqui. O senhor Arnaldo disse que tem um ajeitado. Como que é essa daí? Ele tá chorando pra arrumar a namorada. Ele nunca casou ainda, ó. Tá procurando a namorada. Tá procurando a namorada. Porque por enquanto ele tá com interesse nos dois ainda. Eita, pessoal. Aqui no Brinque em Serviço, viu? A gente vai seguindo direto de São João. Aqui a gente tem a chamada capa de revista, rapaz. É a junta de luxo, né, patrão? É, eu vou agarrar duas coisas lindas. Aí, do Boicídio. Rapaz, aqui é pra tirar foto aduidado. Aqui é. E é Cinde, hein? É do Boicídio. Olha aqui, pessoal. Tá de quanto essa junta? Essa junta eu peço 5.500. 5.500, pessoal. Tem telefone, jovem? Tem. Mas eu peço que vem à feira. É melhor. A pessoa vê melhor, né? Muita gente vai comentar, rapaz. Essa junta aqui, vou te contar, hein? Mas pode entrar em contato que eu sempre tenho assim. 8-7-9-9-9-35-6-9-35. Vamos ligar. Pode ligar. Tem ajeitado aqui ou é palavra de rei? Não, tem ajeitado bom aí. Tem a conversa, né? Olha a junta, pessoal. A junta dispensa comentários, né? Olha lá. A gente tá direto de São João. Pessoal tá negociando aqui, né, gente? Deixa eu ver aqui, pessoal. Qual é a média de preço aqui, Estadão? Bom dia. Bom dia. Dá pra fazer a dois e quatrocentos pelo outro. A dois e quatrocentos. Olha aqui, gente. Já são bezerros graúdos, né? São graúdos. O senhor tem telefone, Estadão? É o do Ivan aqui. Pode passar os bezerros lá adiante, né? Olha aí, gente. Quem quiser comprar, pode entrar em contato no telefone que foi citado anteriormente. Aqui a gente tem mais uma junta. Aqui a gente tem mais uma junta. Mais outra junta aqui, né? E a gente vai agradecendo a todo mundo. Pessoal, se inscreva no canal. É só tocar no nome, inscrever-se em vermelho. Dá um clique. E senta o dedo no like de São João, Campos Sales, para a rede social. Tchau. 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 Tchau.